E fala aí galera do canal Tecnodroid, aqui nesse vídeo mais um site que está pagando para você dar opiniões. Você consegue fazer aqui pesquisas e retirar cada vez 20 reais. Faz o cadastro, é só clicar no link que eu deixei na descrição, depois que ver o vídeo aqui entra. O site é Opiniões de Valor, é um grupo aqui sério, que realmente paga, né? Porque eles são muito beneficiados pelas pesquisas que você responde, as pessoas dão as respostas aqui e paga por isso, né? Você consegue ganhar entre 2 a 10 reais por pesquisa respondida e retira a partir de 20. Então o primeiro passo é se cadastrar, você clica no link que eu deixei na descrição e aí você vem aqui, cadastre-se agora, faz o cadastro e aí começa a responder, dar as suas opiniões. Ok? Compartilha com outras pessoas também esse vídeo, se você gostou, manda para pessoas que estão precisando ganhar uma renda extra também. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.